Estamos de volta com o seu Jornal Brasil Hoje e o Congresso Nacional aprovou uma medida provisória que obriga os planos de saúde a cobrirem os medicamentos de uso oral e domiciliar contra o câncer. A gente volta a falar desse assunto agora com a repórter Tiara Castilho, que tem mais informações. Tiara, é com você. Jordeva, acredito que pessoas que estão na luta contra o câncer e familiares de pessoas que lutam contra a doença e estão mais tranquilas com relação a essa medida provisória. Imagina você que paga o plano de saúde e recebe o diagnóstico de um tumor maligno e o seu plano não cobre o tratamento e medicamentos. Difícil essa situação, né? Mas a medida provisória que foi aprovada deve mudar essa triste realidade. É que a MP quer obrigar os planos de saúde a cobrirem o uso de medicamentos de uso oral e domiciliar contra o câncer, com prescrição médica e registro na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se por um lado a notícia é boa, tem o lado não bom. Agora é que apesar da inclusão dos medicamentos contra o câncer, os planos estarão autorizados a aumentar o valor da mensalidade. Agora vai caber aos órgãos, como o de proteção ao consumidor, a Agência Nacional de Saúde, o Ministério Público e os usuários impedirem os abusos. Essa medida provisória é considerada uma espécie de alívio. Traz segurança para garantir o tratamento humanizado durante a luta contra a doença que impacta o físico e o emocional. Só lembrando que deve sofrer alterações no Senado. A medida provisória passou por uma nova votação na Câmara e agora vai a sanção do presidente Jair Bolsonaro. É com você!